Mais de 90% dos municípios considerados prioritários se cadastraram no Mais Médicos. A região norte teve a maior participação das prefeituras, 73%. No total, foram 3.511 municípios e mais de 18 mil médicos inscritos no programa. A segunda etapa de adesão ao projeto será no dia 15 de agosto. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Financiamento para a agricultura familiar bate recorde e chega a quase 20 bilhões de reais na última safra. Esporte e inclusão social. Há 10 anos, o programa Segundo Tempo nas Escolas leva cidadania e busca talentos entre estudantes mais carentes. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 18.450 profissionais se inscreveram no programa Mais Médicos. O prazo de inscrições terminou ontem e contou também com a adesão de mais de 3.500 prefeituras. O número representa 92% dos municípios considerados prioritários pelo programa. O programa Mais Médicos prevê a contratação de profissionais para atuarem na atenção básica em regiões com maior demanda por médicos, como no interior do país e periferia das grandes cidades. No primeiro mês de seleção do programa, 3.511 prefeituras fizeram a adesão, solicitando a contratação de profissionais, o equivalente a 63% do total e 92% dos municípios considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. A região norte teve o maior número de adesão dos municípios, 73%, e o Amazonas, o estado com maior adesão, 97% dos municípios. Foi uma grande adesão dos municípios em todo o Brasil em 15 dias do primeiro mês do edital de inscrição do Mais Médicos. A região norte do país, mas todas as regiões, mais de 55% dos municípios em todas as regiões se inscreveram, mais de 63% dos municípios de todo o país se inscreveram. No total, 18.450 médicos se inscreveram para participar do programa, e o Ministério da Saúde identificou 8.307 pedidos de participação, com números de registros inválidos no Conselho Federal de Medicina. Os médicos têm até o próximo domingo para concluir a entrega de documentos e corrigir erros. Dos quase 20 mil médicos inscritos, 1.920 são de outros países, a maior parte de Espanha, Argentina e Portugal. Os médicos brasileiros vão ter prioridade no preenchimento das vagas. Até este domingo, os médicos brasileiros devem indicar seis opções de municípios em que pretendem trabalhar. Em 1º de agosto, serão divulgados os locais de atuação dos médicos participantes do programa, que vão receber uma bolsa de 10 mil reais do Ministério da Saúde, além de ajuda de custo. Entre 6 a 8 de agosto, será a vez dos médicos estrangeiros indicarem os municípios em que pretendem atuar. O programa Mais Médicos foi lançado em junho e faz parte de um conjunto de medidas para melhorar o atendimento do SUS. Até 2014, os investimentos são de 15 bilhões de reais na rede pública de saúde. E o programa Mais Médicos também prevê mudanças nos cursos de medicina, como por exemplo, a ampliação de vagas na graduação e na residência, além da criação de um novo ciclo com treinamento na rede pública de saúde. Além da contratação imediata de profissionais brasileiros e estrangeiros, o programa Mais Médicos vai ampliar as vagas de graduação em medicina e residência médica. O objetivo é aumentar o número de profissionais formados e distribuí-los melhor pelo país. Estão previstas mais de 11 mil novas vagas de graduação até 2017. A ideia é que sejam abertos novos cursos, principalmente em regiões onde faltam médicos, e ampliar a oferta de vagas nos cursos que já existem. A questão de levar os profissionais, levar médicos para as regiões do país onde não tem médicos hoje, que a gente já tem uma estrutura básica existente em algumas dessas regiões, mas que a população não é atendida devido à falta de médico, é muito bem vista. Hoje, 51% das vagas de medicina estão na região sudeste. De acordo com o Ministério da Saúde, serão mais de 4 mil novas vagas de graduação na região nordeste, cerca de 1.200 na região norte, 1.300 no centro-oeste, mais de 1.500 no sul e 3.200 no sudeste. Para o reitor da Universidade de Brasília, a ampliação do número de vagas é fundamental. A expansão do número de vagas na Universidade Pública é uma coisa que me parece que é imprescindível. A gente vê o vestibular da Universidade de Brasília com 130 candidatos aproximadamente para cada vaga, então nos mostra que a sociedade quer muito mais vaga nas universidades federais. E a ampliação das vagas de residência médica também deve ajudar a suprir a falta de especialistas no SUS. Serão mais de 12.300 novas vagas até 2017, 4 mil já a partir de 2015. As bolsas serão custeadas pelo Ministério da Saúde. O estudante de medicina, Dene Moraes, de 23 anos, está no sétimo semestre e diz que o aumento das vagas de residência deve ajudar a criar um vínculo entre o estudante e a rede pública de saúde. Hoje em dia, se a gente aumentar só o número de vagas e deixar o modelo como está, todos os médicos recém-formados vão trabalhar, a maioria deles, principalmente das grandes universidades como a UNB, vão trabalhar na saúde suplementar, ou seja, na saúde privada. A gente sabe que para a gente defender um modelo público de saúde, um SUS eficiente, a gente tem que trazer as pessoas para trabalhar no SUS. Então, se você vincular esse aumento de vagas, tanto na residência como na graduação, para trabalhar no SUS, acho que o problema vai estar resolvido. E o prazo para inscrição no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, termina na próxima terça-feira. A prova foi criada para permitir que médicos estrangeiros trabalhem aqui no Brasil. E desta vez, estudantes que cursam o sexto ano de medicina também vão fazer o exame. O objetivo dessa medida é verificar se a prova está de acordo com o que é ensinado nas universidades brasileiras. O Revalida será no dia 25 de agosto e as inscrições devem ser feitas pela internet no site do Revalida. 3 mil crianças de todo o país têm garantido o remédio para o tratamento da leucemia. Foram adquiridos 52 mil frascos do medicamento para distribuição no Sistema Único de Saúde. Uma vez por semana, o Gilbert, de 4 anos, tem que ir ao hospital da criança de Brasília. Ele está em tratamento por conta da leucemia, um tipo de câncer que ataca a medula. O remédio que Gilbert toma é importado e sem ele é impossível começar o tratamento. O pai sabe da importância do medicamento. Essa medicação é bem útil porque o tratamento dele começou e devido a essa medicação ele já está praticamente curado. Até o ano passado, o heliasparaginase, o remédio usado pelo Gilbert e considerado fundamental para o tratamento da leucemia infantil, era comprado pelos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas a empresa que distribui o remédio no país avisou que o fabricante parou de produzir o medicamento. Por isso, o Ministério da Saúde assumiu a compra centralizada do medicamento. Mais de 52 mil frascos de heliasparaginase foram comprados pelo governo. Pelo menos 3 mil crianças em todo o país vão ser beneficiadas com a medida. Um desabastecimento e uma falta do medicamento nesta fase seria extremamente prejudicial para a sobrevida dessas crianças. O Ministério da Saúde investiu mais de 17 milhões de reais na compra do remédio, o suficiente para garantir o tratamento durante um ano em todo o Brasil. As crianças seguem protocolos bem estabelecidos de tratamento, onde a heliasparaginase está incluída na fase indutória ou fase inicial de tratamento e ela não pode ser alterada essa data de que a criança receba esse medicamento. Uma pesquisa feita com os jovens que estão na Jornada Mundial da Juventude mostrou que 65% dos estrangeiros visitam o país pela primeira vez e que 93% dizem ter interesse em voltar ao Brasil. Os números são do Ministério do Turismo e mostram também que mais de 1 milhão e 700 mil viagens aqui no Brasil foram motivadas pela religião no ano passado. A pesquisa sobre o turismo durante a Jornada Mundial da Juventude continua e os resultados finais vão ser divulgados nas próximas semanas. Toda sexta-feira o NBR Notícias divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. Hoje no quadro participe a sugestão do brasileiro em duas consultas públicas sobre participação social. O repórter Paulo La Sálvia traz para a gente mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A população pode opinar até o próximo dia 19 de agosto. Dois instrumentos estão sendo desenvolvidos pelo governo federal. A Política Nacional de Participação Social e o Compromisso Nacional de Participação Social. Quem tem mais detalhes vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. É Lígia Maria Alves Pereira, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, Lígia. O que o governo pretende com esses dois instrumentos? Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Boa noite, telespectadores da nossa querida NBR. O governo pretende, com isso, fazer com que a participação social seja um método de governo e uma política de Estado. Nós pretendemos, nessa elaboração, que foi uma elaboração coletiva, porque essa minuta do decreto da Política Nacional de Participação Social, ela vem sendo discutida pelo conjunto do governo e com setores da sociedade desde agosto de 2011. E essa proposta que está em consulta, a gente tem a pretensão com ela de que os programas e as políticas estratégicas do governo sejam todos elaborados com a participação da sociedade. Que aqueles setores que dialogam diretamente com aquele determinado tema, eles possam participar da elaboração, da avaliação, monitoramento, implementação dessa política pública. Como que os Estados e Municípios vão participar desse grande projeto? Bem, em relação aos Estados e Municípios, o governo federal, em abril desse ano, num fórum de secretários estaduais do tema da participação social, nós apresentamos uma minuta de um compromisso nacional pela participação social. Nessa minuta, a gente propõe que os Estados avancem em seus projetos de participação social, fazendo um plano de ação, tanto Estados quanto Municípios, façam um plano de ação para aumentar as iniciativas e os canais e os instrumentos de participação social para um período dos próximos cinco anos. Ou seja, o Estado ou o município que decidir aderir a esse compromisso, ele teria um prazo, a partir da data de assinatura desse compromisso, para apresentar esse plano de ação, claro que com a contribuição nossa, da Secretaria-Geral da Presidência da República, de ampliação. Na verdade, com Estados e Municípios, o que a gente pretende é estabelecer um pacto pela ampliação da democracia participativa. Muito obrigado pela entrevista. Os interessados podem opinar no endereço eletrônico www.secretaria-geral.gov.br até o próximo dia 19 de agosto. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Mais auditores do trabalho vão ser contratados para ampliar a fiscalização e combater o trabalho escravo no país. Foi o que disse hoje o ministro do Trabalho e Emprego no programa Bom Dia, Ministro. Ele também falou sobre a terceira conferência global sobre o trabalho infantil, que será aqui em Brasília, em outubro. A terceira conferência global sobre o trabalho infantil vai discutir os avanços no combate à exploração de mão de obra de crianças e adolescentes e os desafios para eliminar o problema. Esta é a primeira vez que um país fora da Europa cedia a conferência. Nós fomos escolhidos porque realmente temos políticas públicas importantes nessa área. Então nós vamos, além de mostrar, porque já tivemos algum resultado na realização das conferências estaduais e regionais, ela vai colocar o país na vitrine e que vai nos obrigar, claro, a avançar ainda mais nessa luta e empreender mais ações, praticar políticas mais efetivas para que a gente alcance os objetivos traçados pela meta que foi estabelecida pelo governo nessa área. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, informou que para ampliar o combate ao trabalho escravo, o governo vai contratar mais auditores para fazer a fiscalização. Nós temos aí, devemos ter mais 150, que é muito pouco ainda, em relação da demanda que nós temos no Brasil inteiro. Mas estamos procurando aí, através de um projeto que estamos elaborando, a pedido da própria presidenta da República, no sentido de a gente melhorar as condições físicas de atendimento ao trabalhador na ponta, dentro dessa necessidade de que nós temos que prestar serviços de qualidade. Municípios de todas as regiões do país vão receber caminhões caçamba, caminhões pipa e pás carregadeiras. As prefeituras também vão receber treinamento para o uso das máquinas. Entre as cidades selecionadas estão municípios do semiárido e também da área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo a partir de fevereiro de 2012, por causa da seca. A lista das prefeituras que vão receber as máquinas está no Diário Oficial. Começa hoje o prazo para estudantes não selecionados nas duas chamadas do ProUni participarem da lista de espera. A adesão deve ser feita pela internet e o prazo vai até segunda-feira, dia 29 de julho. Os selecionados vão ter até o dia 7 de agosto para fazer a matrícula. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. Neste segundo semestre, o ProUni ofereceu cerca de 90 mil vagas e registrou quase 850 mil inscrições. De agosto de 2012 a abril de 2013, houve um aumento de mais de 14 milhões de acessos à internet pelo celular na rede de terceira geração, o 3G. Os números foram divulgados hoje pela Anatel, que também registrou queda de mais de 8 milhões no número de acessos pela rede de segunda geração, o 2G. O usuário hoje está migrando para as redes de 3G para experimentar a internet móvel. Isso é muito importante que ele tenha a qualidade do serviço sendo prestado com estabilidade na rede, que não haja queda de conexões de dados e que ele consiga navegar com tranquilidade nos aparelhos móveis. As empresas têm que buscar mais investimentos, temos que ter mais sites, mais redes e conseguir fazer maiores investimentos para alcançar esse nível. Nós acreditamos que as empresas têm que estar comprometidas com isso porque é importante para elas que o usuário seja bem atendido. No domingo é comemorado o Dia do Agricultor. No Brasil, quase 75% das pessoas que trabalham no campo são agricultores familiares. Eles respondem por 70% dos alimentos consumidos pela população. E você acompanha na reportagem de Leandro Alarcon quais são as medidas para ajudar esses pequenos produtores. A fazenda da dona Noilde tem 29 mil pés de morango plantados. É daqui que a agricultora tira o sustento para ela, o marido e os nove filhos. Ela conta que no começo a dificuldade era grande, mas recebeu apoio do governo para tocar a produção. Ela foi beneficiada com o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O programa ajudou a financiar os investimentos da produção. É complicado você conseguir um dinheiro para poder comprar encanação, mudas, que é cara. É meio complicado. Sem um financiamento é meio difícil. Além do morango, Noilde também planta alface e mandioca. Tudo com o apoio da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, de responsabilidade das secretarias de agricultura dos estados. A Emater ajuda com assistência técnica, orientação para cursos, para melhorar os meios do plantio. E a orientação toda que eu preciso é a Emater dar. Linhas de crédito, assistência técnica, apoio para a comercialização do produto. Os incentivos do governo têm motivo. É que a dona Noilde e outros 12 milhões de agricultores familiares são responsáveis por 70% de todo o alimento que chega à mesa do brasileiro. Segundo o Ministério da Agricultura, a estimativa para a safra 2013-2014 é que sejam colhidos 190 milhões de toneladas. Para isso, o governo vem disponibilizando condições para que o produtor continue investindo. Já foram anunciados 21 bilhões de reais para operações de investimento e custeio do Pronaf. Na safra 2012-2013, o número de empréstimos superou as expectativas e chegou a mais de 19 bilhões de reais. O número de contratos aumentou 44% em relação à safra anterior. Primeira vez na história que se ultrapassa o volume de crédito que tinha sido anunciado. A gente espera que nos próximos anos a gente consiga ainda mais fazer com que o agricultor tenha acesso a crédito. Porque se ele tem acesso a crédito, ele faz investimento, ele mecaniza a sua produção, ele aumenta a sua produtividade, ele diminui a penosidade do trabalho. Isso estimula os jovens também a permanecerem no campo para a sucessão rural e para a sucessão da agricultura familiar. Então a gente está muito contente com esse dado e a gente espera que nos próximos anos isso se intensifique. O número é significativo. São 6 milhões de crianças e adolescentes atendidas desde 2003. Assim é o programa Segundo Tempo. Em Brasília, o tênis leva esses futuros cidadãos a sonharem. 15 mil alunos da rede pública de todo o país, jovens em situação de vulnerabilidade social, praticam diversas modalidades de esporte em quartéis da Marinha, Exército e Aeronáutica. É o projeto Segundo Tempo, uma parceria entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Defesa. Na região do Varjão, no Distrito Federal, os estudantes jogam tênis no grupamento de fuzileiros navais. Uma oportunidade de desenvolver o talento esportivo e, quem sabe, sonhar com um futuro diferente. A importância está justamente no resgate da cidadania. A gente aqui busca não só talentos, mas melhorar a vida deles no sentido social. Muitas mães, muitos pais vêm nos agradecer porque realmente houve uma mudança muito grande de comportamento. Aqui na região, 300 jovens de 7 a 17 anos que estariam expostos a riscos sociais, como drogas ou trabalho infantil, por exemplo, têm a oportunidade de praticar um esporte que é considerado de elite. Alguns talentos agora têm até pretensões profissionais. Paulo André dos Santos tem 13 anos e joga tênis pelo projeto. O pai é pedreiro e a mãe é empregada doméstica. O estudante começou a treinar há 4 anos e já ganhou troféu, prêmios e medalhas. Seus ídolos são o brasileiro Gustavo Kirten, o Guga, e o suíço Roger Federer. E o seu sonho é ser um tenista profissional. Eu quero, como eu já estou federado, quero chegar entre os primeiros, pelo menos. Conseguir chegar um dia a ser profissional, chegar entre os top 10, ajudar o Brasil a voltar à elite. A mãe de Paulo André, Jandilma dos Santos, conta que o filho ficou mais centrado e disciplinado depois que começou a praticar o esporte. Por isso, ela e o marido apoiam o jovem atleta, que é o orgulho da família. Ele conheceu o tênis através da marinha, que ele tinha um projeto da marinha e foi lá que ele conheceu através do tênis. Meu filho mudou o comportamento, as notas, melhorou tudo nele. Desde o lançamento do programa Segundo Tempo, em 2003, até o final de 2012, mais de 6 milhões de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social foram incentivados a praticar esportes. O Ministério do Esporte firmou convênios com governos estaduais, municipais e federal. Hoje estão vigentes 222 convênios. Para este ano, a previsão é que cerca de 2 milhões de crianças e jovens sejam beneficiados. São famílias acompanhadas do CRAS que são atendidas nesse projeto. Então nós conseguimos ver o lado positivo da mudança de comportamento das crianças, da felicidade das famílias delas estarem lá e para a comunidade é muito bom. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.